Olá, meus filhos aqui. E hoje eu vim com mais um vídeo, eu e o YouTube, tá? A minha experiência. E hoje eu vou falar a novidade do canal. Pois é, gente, no vídeo anterior vocês viram que eu falei que eu fiquei no Google AdSense até maio. Por quê? Eu antes eu era parceira do YouTube, tá? Então, eu recebia o meu bambar pelo Google AdSense. E demorava muito. Por quê? Porque o Google AdSense, ele conta em centavos. E demora muito pra você receber. Mesmo tendo bastante visualizações, você pode mandar mil vídeos por dia, mas ele conta muito pouco. Uma coisa que eu não aconselho, antes de eu falar da novidade do canal, uma coisa que eu não aconselho a vocês é vocês ficarem naquele desespero de mandar vídeo todo dia, certo? A não ser quando for um VEDA, né? Aquele desespero de mandar vídeo todo dia, pensando que vai ter bastante visualizações, que vai render mais dinheiro se você estiver no Google AdSense. Não vale a pena. Sabe por quê? Porque aquele vídeo que você mandou no dia anterior não vai ser mais visto porque você postou um vídeo novo hoje, certo? Aí você posta um vídeo novo amanhã. O de hoje, pessoal, ninguém vai mais ver. Então, eu não aconselho a ninguém que tá nesse ano ficar mandando um monte de vídeo. Dois, três, quatro vídeos em um dia. Gente, tem gente que manda seis vídeos em um dia. Eu não consigo mandar um. Eu passo o dia todo pra mandar um vídeo e imagina seis. Mas vamos lá. Qual é a novidade do canal? A novidade do canal é... Eu falei também que eu fui convidada pra participar de uma network, mas eu não quis. Não quis por quê? Porque eu pesquisei muito em relação a essa network que me convidaram, certo? E eu vi muitas pessoas querendo sair dela, que estavam afim de sair dela porque não estavam tendo suporte necessário, não achavam ela legal. E eu fiquei também com receio de não ter o suporte porque, gente, quando eu não sei de uma coisa, eu assisto vídeos e vídeos e vídeos até entender, tá? E nessa network me disseram que o suporte é todo em inglês e tava com meio de dificuldade. A pessoa que era responsável aqui no Brasil demora anos poder responder. Quando responde, a pessoa já resolveu o problema. E eu não tava afim de ficar nessa e resolvi não participar desse network. O que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre a Paramaker. Pois é. Uma amiga minha entrou na Paramaker, tá? Ela recebeu o convívio da Paramaker, ela entrou e eu resolvi pesquisar sobre a Paramaker. E eu assisti vários vídeos de um cara super legal, só inscrito no canal dele, porque ele me ajudou muito em relação à Paramaker. E por causa desse vídeo desse rapaz, eu esqueci o nome dele, eu vou passar o nome dele aqui embaixo pra vocês. Ele é um rapazinho muito elegante que usa um chapéuzinho de cowboy que ele faz craquete. Adoro ele, ele é músico também. E com os vídeos dele eu aprendi bastante o que era a Paramaker. A Paramaker, pra quem não sabe, é de Felipe Neto, outro cara que eu sou apaixonada, que eu sou fanzaça. E quando eu descobri que a Paramaker era do Felipe Neto, que eu fiquei com mais vontade de participar da Paramaker. A Paramaker, ela é da Make Studio, certo? Uma empresa, uma network fora daqui do Brasil. E o Felipe Neto que eu, a Paramaker. O bom da Paramaker é que o contrato dela é todo em português. O site dela é todo em português. Então fica mais fácil da gente tirar nossas dúvidas com o fórum, óbvio, claro, em português. Então, é isso que eu gostei em relação à Paramaker. Bom, eu me inscrevi na Paramaker. Eu mesmo me inscrevi, tá? E eles colocam o seu canal para sinalizado e tudo, mas pela Make Studios, pela Make Max, tá bom? E eles aceitaram o meu canal, eu entrei. E depois que eu acendei o contrato com eles, tudo direitinho, bonitinho, eu tomei um baque, eu tomei um susto. Porque eu coloquei no meu canal que eu estava na extintada network e terminou a minha parceria com o YouTube. O que aconteceu? Os meus ganhos do YouTube zeraram. Não é que zeraram, eles foram para o Google Adense. Todo o meu ganho do YouTube, eles foram para o Google Adense. E minha conta ficou zerada, certo? Porque eu entrei na Make Studio. Para eu, para poder, eu acessar o site da Paramaker, demorou mais ou menos três meses até o meu canal ser aceito, certo? Na Paramaker, mas eu já estava na Make Studio já, na Make Max. Eles demoram um pouquinho realmente para aparecer no seu canal, que você é parceiro da Paramaker. E demorou mais ou menos três meses e agora está no meu canal, que eu sou parceiro da Paramaker. Toda blogueira que está na network tem um contrato que a gente não pode dizer o que ganha ou quanto ganha. Pelo que eu fiquei sabendo, o Google Adense, ele paga acima de 100 dólares, certo? A network, ela paga acima, ela paga acima de 50 dólares. Então, se você fez 50 dólares, você já pode sacar o seu dinheiro da network. Ele transfere o dinheiro para o PayPal. Você tem que abrir uma conta no PayPal, que é uma conta super difícil de abrir, mas não é complicado. Você abre uma conta no PayPal, no seu nome, bota a conta do seu banco e a network transfere o dinheiro para a sua conta do PayPal. Mas agora, pelo que eu fiquei sabendo também, eles estão pagando a Paramaker, eu acho que só a Paramaker, não sei, outras network. Eles estão pagando acima de 25 dólares, que isso é beleza. Mas assim, gente, não é vantagem, sabe por quê? Vamos fazer uma conta. Se eu fiz 25 dólares, sendo que eu acho que 40% dos meus ganhos é da network, eu acho que é 40%, não tenho certeza, tá certo? Então, não vale a pena. Por exemplo, se eu fiz 25 dólares, a network vai tirar 40% para ela. Então, não vale a pena eu sacar lá e sacar esse dinheiro que está lá. É por isso que quando eu falo a vocês que algumas blogueiras iniciantes ficam dizendo, que ficam tirando mais de um salário mínimo por mês de um YouTube, mesmo com a network, é um pouco difícil porque fica aquela faixa assim, entendeu? 40% vai para a network. Eu, no meu caso, eu não prefiro sacar. A minha experiência, eu vou dizer a vocês, o meu dinheiro fica guardado no PayPal. Eu entrei em maio, já recebi o primeiro pagamento da network, está lá guardado no PayPal, o lá vai ficar, certo? Vou receber o segundo pagamento? Não sei, porque ainda não vi como é que estão os meus ganhos, tá? Eu sei que eu cheguei a um valor mínimo e por isso eu não vou sacar. Eles não transferiram de um PayPal porque eu não bati a meta do valor estimado que eles têm para poder receber o dinheiro. Eu perco esse dinheiro que ficou lá? Não, esse dinheiro ele vai acumulando até o próximo mês. Como assim? Eles fecham o mês de julho, tá bom? Por exemplo, eu fechei o mês de agosto com ele. Eu ganhei dinheiro o mês de agosto todo com eles, certo? Então, se eu bati a meta, esse dinheiro que eu fiz eu vou receber em setembro. Não, em agosto, em outubro. É bem isso assim que eu entendi, tá? Porque o mês de julho eu ia receber agora em setembro. Só que como eu não bati a meta, eu não recebi. Então, eu vou receber o que juntou. Vai juntar julho e agosto, eu só vou receber em outubro. A lógica deve ser essa. Certo? Se eu não embarei. Bom, qual é a diferença de você estar na network para um Google AdSense? A diferença, gente, é enorme. Sabe por quê? Porque você vê realmente os seus ganhos. O Google AdSense, ele conta em centavos. E de 10 em 10 em 10 demora um pouquinho, né, gente? E já com a network, não. Você, os ganhos, você vê os ganhos em real. Você vê os ganhos lá não contando em centavos. É muito bom estar na network. E muito bom mesmo, muito gratificante para mim, eu estar na paramake. Porque eu já falei um monte de coisa aqui maravilhosa sobre a network. Por ela ser tudo em português. Então, uma pessoa burrinha como eu. Porque às vezes para entrar alguma coisinha aqui na minha cabeça, demora um pouquinho. E é meio complicado. Então, é super fácil. Se vocês quiserem saber mais detalhes em relação à paramake, Eu vou deixar o vídeo, vou deixar o link do canal aqui embaixo, certo? Do rapaz que eu falei a vocês. Onde foi que eu descobri tudo em relação à paramake. Ele explica tudo. Ele tem uma série de vídeos falando sobre a network. Então, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Para vocês acessarem o canal dele, certo? E eu estou muito feliz com essa novidade de eu estar na paramake. Por ser quem é a paramake. Eu pesquisei muito as pessoas que estão, certo? E vale super a pena, gente. Super a pena mesmo. Agora, o ruim só é aqueles baques que você toma. Aquele susto que você toma. Por exemplo, o susto que eu tomei foi que as minhas contas estavam zeradas. Cadê meu dinheiro? Estava aqui. O gato comeu. Não. Foram para o AdSense e eu esqueci desse pequeno detalhe. Semana, mês passado, eu fiquei mais ou menos umas duas semanas sem computador. E eu não sei o que foi que teve em relação ao network. Que os meus ganhos do YouTube zeraram. Os ganhos que eu tinha feito de maio até julho zeraram. E eu entrei em desespero. Mas depois do susto que eu tomei, quando eu fui no site da Make Max, eu vi lá que os ganhos tinham zerado. Porque eu tinha chegado a minha cota e eles tinham zerado para começar a contar novamente. Então, o bom da network é isso. Que você tenha um ganho legal. Você já consegue sacar o seu dinheiro todo mês se você quiser. Agora não vale muito a pena porque o dinheirinho é pouco. Para quem está iniciando, o dinheirinho é pouco. E fica complicado. Antes que vocês me perguntem, para entrar na Paramake, é um pouco difícil. Eu ouvi algumas pessoas dizer que às vezes eles convidam. Ou você pode se inscrever. Eles vão analisar seu canal. E se o seu canal estiver apto para poder... Para eles, eles vão lhe aceitar numa boa. Certo? Mas demora um pouquinho. O meu ainda bem que foi rápido. Aceitaram rapidamente. Para poder eu entrar na network. Demorou um pouquinho. Mais ou menos uns três meses. Para mudar minha parceria do YouTube. Que estava Make Studio para Paramake. Mas agora já está tudo legalzinho. Em relação aos direitos autorais. Tem uns sete vídeos meus. Que estão bloqueados em alguns países. Por causa de direitos autorais. Ninguém merece isso. Só que eu fiquei até surpresa. Depois que eu tenho a network. Porque tem um vídeo meu que saiu com uma música de fundo. Tocando o Bruno da Carla. E ainda bem que esse vídeo não foi bloqueado. Que eu não sei se foi o vídeo da Zap. Ou se foi o vídeo da Progressiva. Certo? Então é isso aí meninas. Eu vou parar por aqui. Porque minha câmera já está me dizendo já adeus. Vai descarregar. Vou parar por aqui. Qualquer dúvida. Eu volto com outro vídeo. Explicando mais para vocês. Que ainda vai continuar ainda. O tema. Que é. Eu e o YouTube. A minha experiência. Então é isso aí. Um beijo. Um cheiro para vocês. Fique com Deus. Bye bye. Que eu fui. Ah! Para quem me deu beijo. Um beijo para Victoria Rojas. Rojas. Ai! Não gostei desse. Rojas. A doida do sobrenome não consegue dizer o sobrenome de ninguém. Então um beijo para vocês. Um beijo para... Quem me pediu beijo. E outra coisa. O vídeo da minha filha. Gente. Minha filha é uma criança. Tá? É uma criança. Ela não sabe se maquiar direito. Ela está aprendendo. Então por favor. Manera os comentários. Tá? A mim vocês podem achar a vontade. Agora minha filha não. Por favor. Aí eu viro o bicho. Então é isso aí. Um beijo. Um cheiro. Fique com Deus. Bye bye. Que a gente foi. Tchau. Derrubamos. E aí? O que é isso aí? Ai? Tchau. Obrigado.